Outra característica de sucesso, tá, é concentração, mas nem sempre ela é benéfica, tá, quando que eu percebi isso? Estava olhando recentemente a biografia de Steve Jobs e eu percebi uma coisa, bom, ele tem um grande poder de concentração, ele, Warren Buffett, todos os grandões, Einstein, Benjamin Frank, Charlie Mugger, eles são capazes de se desligar, e todo o resto da importância ao que tem valor pra ele. Bom, dessa maneira, você pode perceber que os caras são de grande intelecto, todo mundo fala, nossa, maravilhoso, mas será que ele não tem falha de comportamento? Bom, foi justamente isso que eu percebi. Claro que isso diverge de sucesso pra outro sucesso, ou seja, de grande pra grande, mas no Steve Jobs, todo mundo falava que ele era evitadíssimo, ele tinha um enorme poder de concentração no que ele queria e que ele se desligava do restante, do que não tinha importância, processo judicial, da família, ele gritava, mas dentro da linha de raciocínio e concentração no que ele queria. O restante ele não se importava. Bom, a concentração em certa parte é assim, a capacidade de se concentrar em algo e se desligar dos outros. O problema é que a gente vive num mundo em que tudo chama atenção e tudo tá querendo chamar atenção e que geralmente a gente fica perdido, mas que basta a gente querer ser um pouco mais concentrado e se desligar do restante. Bom, meu conselho fica, se concentre no que você quer e no que você acha importante. Se você acha sua família importante, eu acho que vale a pena você ter um interesse contínuo com ela. Não somente no que você é concentrado no seu foco, no seu objetivo de vida, mas nas coisas que são realmente importantes que vão fazer diferença no longo prazo pra você. Seu família não vai fazer? Eu não sei, essa é a pergunta que você deve fazer. Meu muito obrigado. Obrigado. Obrigado.